E aí galera, seja bem-vindo ao canal do Rizão, é isso aí velho, o Rizão aqui é brutalidade, estamos em mais um episódio de Cities Skyline, porque esse bagulho é louco, além de ser louco é viciante pra caralho, você começa a jogar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, que porra é essa? Pegou fogo numa construção, tá, beleza, que se foda, ah, essa aqui, queimou, então, apagou, acho que campos de milho amarelo ficam melhor do que fábricas imundas, ah, vão todo mundo pra aquele canto, vocês não sabem merda nenhuma, mas é o seguinte, a gente comprou essa terra aqui, eu vou comprar essa terra aqui, é, vamos ver. Dá pra gente comprar? Compramos, ó, o Império do Rizão tá bruto, hein, e o que eu pensei, tá vendo, tá passando por aqui, ó, essa rua, eu acho que tá cagado, e tá passando por aqui, essa rotatória, essa rotatória aqui, ela é relativamente boa, mas o que que eu vou fazer, a gente tá com 300 mil, ó, transporte público tá carregando 3.780 pessoas, a gente praticamente não tem turismo, nosso trem é um lixo, tudo nosso tá cagado. O que que eu tô pensando em fazer? Tá, tá bom. O que que eu tô pensando em fazer? A gente tem esse cara aqui, certo? Que ele vem aqui e cruza aqui. Essas duas ruas aqui, que é a interestadual, né, sei lá, alguma coisa assim. É, vou aumentar um pouco a velocidade. Se a gente for olhar aqui, vamos ver, vamos dar uma olhada antes de aumentar a velocidade, vou voltar um pouquinho. Água, tá. Aqui. Não tem água. Abandonaram tudo porque a gente é água. Justo. Beleza. Aí então, vamos olhar. Vamos lá, água. Ah... Beleza. A gente precisa de mais uma bomba d'água Cadê as nossas bombas d'água? Ah, elas estão aqui Mais uma bombinha d'água aqui Mais outra bombinha aqui Uma puxa pra cá Uma puxa pra cá Estação de esgoto Uma estaçãozinha aqui Mais uma estaçãozinha aqui Conecta aqui Conecta aqui Ah, eletricidade eu cortei aqui, né? Sabe como é que é? Pronto, ligou Beleza Cadê? Não ligou? Ah, ligou Opa Tá O que eu pensei em fazer? Eu pensei em pegar esse cara aqui Puxar ele pra cá Mas isso ia dar um trabalho da porra, né, mano? Ai, ai Que mensagem É uma cidade Eletricidade Estamos bem Água agora Estamos bem Lixo Os aterros estão todos lotados O que é aqui? O que é residência? É Botar um aterro aqui vai trazer terra Vai trazer merda pra caramba pra cá Literalmente Porque eu tava pensando Ia gente fazer uma nova Tipo, dividir aqui mesmo Em quatro distritos, entendeu? Mas eu acho que não Não vai dar muito certo, não Acho que tem que ser feito E dar uma arrumada Nessa Nessa rotatória aqui, por exemplo Isso aqui tá um lixo A gente pode começar A jogar o trânsito pra cá Isso aqui é legal Esse diamante aqui Olha isso aqui Que caos É Sinceramente Eu tô Eu tô Tô com a tendência A Passar o bulldozer E um monte de coisa aqui A gente pode fazer ele alto aqui Aqui é uma railway, né? Ahn Não sei lá, viu? A gente às vezes começa a pensar demais E não faz nada, né? O que é isso aqui? Ah Frank's fish's chick Ehm Ehm Ah, deixa eu ver aqui, problema de crime, engraçado né, reclama de crime aqui, mas, taxa de crime, opa, deu um pulo aqui agora, em alguns lugares você ganha, a taxa de crime está maior, outros a taxa está menor, uma delegacia de polícia ali, uma delegacia de polícia aqui, vai dar uma boa melhorada, ainda mais que essa aqui é a gigantona, começou a rolar vários upgrades aqui, tá, vamos lá, Olha só, a saída aqui, está tourando, o que a gente está precisando de indústria? Então, vamos fazer aqui nesse canto, primeiro antes, vamos dar uma olhada aqui, hum, indústria de petróleo aqui, Indústria de petróleo, hum, vamos de novo aqui olhar onde está, aqui, Ok, 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 Beleza, petróleozão aqui, Agora vou começar a lotear aqui, Tá, eu vi um cara fazendo isso, e eu achei interessante, vamos ver o resultado que vai dar na nossa cidade, Vamos ver aqui, Vamos ver aqui, Vamos ver aqui, Vamos ver aqui, Acho que vai dar um resultado bom, hein? Aê, mano E aí? Indústria Água Água mais água mais água 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 Vai pra cá Então aqui eu faço assim, ó Ligo direto aqui Gerou um farolzinho Mas E se eu fizer assim? Gera farol? Gera também Ah Vem Bem Aqui A gente faz assim Pra galera que quer sair Aqui Ah, não Aqui Mais Mais uma curvinha Vem Assim Daqui Daqui Eu vou ligar aqui Fato Feito Pumbar Pumbar É É Que ligo aqui Aqui Ah Ah Cadê Cadê? 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 Aí Ah Acabou Aqui Então Eu venho pra cá A pessoa que tá saindo daqui Sai por aqui Sai por aqui ino Ah Ah... Ah... Ok... Ah... Ah... Complicação que tem hora que essa parada aqui... Ah... Ah... Bem... Vamos fazer assim por enquanto... Ah... Cadê? Ok... Ótimo... E... Pronto... Vou puxar uma citação aqui... Aí... Play... Ah... Quartel do Bombeiro... Aqui... Aqui... Outro aqui... Polícia... Um aqui... 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 Outro aqui... E não precisa de escola... Não precisa de nada disso... Beleza... Tem sempre que fazer assim, né? Tem sempre que fazer assim, né? Ah... Eu não vou ligar não, vai deixar ali... Vou deixar... Que a... Energia... Se auto liga... Vamos falar... Opa... É... Aqui... A gente pode montar... Vamos vir aqui... Ah... Não... Far away... Olha essa aqui, hein? Isso aqui é bruto, hein? Só que o problema é que... É difícil de colocar... Elevated... Roundabout... Visão... Aqui... Aqui... É... Isso aqui mesmo... Ah... Tem algumas coisas que eu preciso mexer nela... Que é isso aqui, ó... Desce aqui... Desce aqui... Vamos lá... Sobe o... Opa... 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 Aqui desce E aqui sobe Merda Aqui tá subindo Tá subindo Subi aqui também Cacete Aqui Não Uma subida Só é ruim É, matou A parte dos pedestres Vamos ver aqui Pedestres Caminho pavimentado Pronto, resolvemos de volta Ahn Ok Ahn Aqui Vamos apagar um pouco Esse pedaço aqui Deixa eu ver Fez farol na highway Aí não, né mano Ok Aqui não vai ter farol na highway Aí a gente vem aqui Pá Liga aqui Aqui Faz assim E Conecta na highway Beleza Opa, será que eu fiz uma mão de uma via só? Não Eita Que engraçado Vai e volta Aqui foi a mesma coisa? Se for avaliar Não faz o menor sentido A gente jogar na highway Ahn 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 É, tá bom. Porque aqui o cara puxa pra cá, tá ótimo. Aê. 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 Beleza. Aqui. Sai aqui. Sai aqui. Sai aqui. Aê. 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 A construção foi incendiada. É. Estou sabendo. Vamos passar tubulação aqui primeiro. Aê. 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 Ah, ok Vamos passar água, né? Porque Ninguém vive sem água E eu vi um comentário De um cara De uma revista O cara falando assim, né? Revista conceituada e tal O cara falando assim Não, porque Cities Skyline tem um problema Pro meio do jogo Você tem que ficar fazendo Tubulação o tempo todo Devia existir um mecanismo de Autotubulação Aí eu fiquei pensando aqui, né? Autotubulação O cara simplesmente Quer ser prefeito Mas não quer Ter que gerenciar isso aqui, não Pra ele isso aqui é demais Puta que eu pariu, né, velho? Não já se viu isso Aí Residências De alto gabarito E Pera aqui O que ele tá fazendo, hein? É Ae, residência, residência Aqui, puxa aqui, eletricidade, opa, conectou aqui, parque, beleza Mas já estão trazendo gente, já Eletricidade Ela está construindo aqui Vamos ver aqui Opa, dei uma pausa aqui que eu dei uns espirros monstros Beleza? Bem, vamos deixar por enquanto assim E vamos ver como é que se comporta É, ó, aqui já está Na verdade aqui deu bosta já, né Falta o trabalhador Beleza Bem, é isso galera Acho que para esse episódio A gente conseguiu montar esse bairro aqui Vamos esperar para vir gente Ó, 4.073 pessoas Depois a gente vai montar a linha de metrô aqui Expandir a linha de metrô para um pedaço aqui Trazer mais coisa aqui Aqui trazer metrô também Hum, esqueci de um detalhe Vamos criar um distrito aqui Vamos criar um distrito aqui Vamos criar um distrito aqui Transformar esse distrito no petróleo Hum, ouro Ouro negro do risão Beleza E aí as indústrias vão remodelar Ó, tá vendo? Elas vão desmontar Mas É Precisa de trabalhador, né Será que a gente está perdendo gente? Estranha, né Ah Vou fazer uma última coisa aqui Hum E eu vou colocar zonas de baixa renda, baixa renda não, de baixa densidade, quem sabe não atrai. Uma casa da ópera aqui, ó, um centro de ciências. Ok, esse aqui é um centro de exposições. Essa de exposições é mais maior, hein? Esse aqui é um centro de exposições, aí sim, hein? Torre de alto juros, aqui no meio. Totalmente nada a ver, porque... Eletricidade. Não basta ser top, tem que ter eletricidade. Eletricidade. Ae. Show de bola. Colocamos nesse cara aqui uns lugares aqui para o negócio ficar bem fancy aqui. Aqui... Eu também vou remover... Esses caras aqui. E vou botar escritório. Escritório. Escritório não. Comércio. Vamos ver se dá resultado. O problema é que a gente precisa de trazer gente. Será que existe alguma política aqui, ó? Ah... Recreativo. Aumento de impostos. Redução. Reduz a taxa de impostos em 2%. Aqui. Reduzimos. Vamos ver se... Vai diminuir nossa arrecadação. Vamos ver em quanto. Vixe. Vai dar não. Vai não. Volta aqui. Ah... Eu não aplico as vendas. Ah... Benefícios. Não. Ah... Isso aqui, por enquanto, não tá servindo pra gente muita coisa, não. É isso aí, galera. Valeu. Grande abraço e até mais.